A pergunta é, existe curso para ser modelo? Curso para ser artista? Dá um joinha, dá um beijinho, dá um bundinha, dá tudo para o meu canal. A cirurgia foi um sucesso. Meu nome é Luciano Mouques, eu sou quadrinista, cineasta, meus personagens de quadrinhos são monumentos em diversas cidades, game, série de TV, filme. Então, o que eu posso dizer para vocês? Sim, existe, e eu vou indicar aqui no link aqui embaixo, um curso muito bom, onde tem toda a teoria, agências e todo esse processo. Minha presidenta, estou aqui para salvá-la. Como é que ela está? Eu estou nervosa. Tu viesse me salvar? Sim, eu estou. Minha presidenta, estou aqui para salvá-la. 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 Obrigado.